Uma nova função no WhatsApp que será perigosa para quem tem o que esconder. Chega a nova função do WhatsApp que será perigosa para quem tem o que esconder. A novidade já está disponível para Android. Trata-se de um recurso poderoso que possibilita aos usuários que costumam conversar com frequência criar uma tag exclusiva para o chat. Mas como diz o ditado, o perigo mora logo ali. Isso porque quem tem, digamos, conversas privadas, pode acabar ficando vulnerável à exposição. Seja quando alguém pega o celular ou quando for tirar algum print da tela. Imagina ser descoberto. Se você tem esse temor, melhor evitar essa opção oferecida pelo aplicativo. Tirando a questão da privacidade, o recurso tem uma vantagem muito boa. É que ao criar um atalho para determinadas conversas, não se faz necessário entrar no aplicativo e procurar as janelas em meio a tantas outras. O atalho proporciona aos usuários a facilidade de clicar no símbolo do contato na tela inicial do aparelho celular para que a conversa abra imediatamente. Entre no WhatsApp, identifique o chat da conversa que você deseja marcar. Abra a janela e procure aqueles três pontinhos lá em cima que ficam localizados no canto superior direito da conversa. E clique no ícone e aguarde a abertura de uma nova janela onde aparecem as opções de comando. Depois, encontre a opção adicionar atalho para conversa. Dependendo de alguns modelos de celular, ela estará escondida dentro do item mais. Vamos em seguida, ao selecionar a criação do atalho, ele será enviado imediatamente para a tela inicial do celular. Por fim, basta apenas procurar o ícone com a foto do contato e clicar para começar ou voltar a conversa. E pronto! Você criou o atalho para uma conversa específica. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.